Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 9 de modelagem e costura para iniciantes. Pra quem não me conhece, eu sou de Té Simão. E hoje vamos fazer a modelagem base de manga. É um molde base que a gente vai ter ele pra depois adaptar vários outros modelos, tá bom? Mas temos que ter a base pronta. Eu vou fazer aqui no tamanho 4 anos, seguindo a tabela de medidas. Essa tabela, ela tem de um mês até 14 anos. É muito fácil encontrar essa tabela, ela é da Marlene Mukai. É só pesquisar na internet, tabela de medidas infantil Marlene Mukai. Aí você vai encontrar lá pra imprimir. Eu vou fazer no tamanho de 4 anos, mas seguindo a tabela, vocês podem fazer no tamanho que quiser. Vamos precisar dessas 3 medidas aqui, ó. Largura do braço, ombro e comprimento. Todas elas estão aqui na tabela. Largura do braço está aqui, olha. Largura do braço, o ombro está aqui, ombro. E o comprimento da manga, se é manga curta ou manga longa. Vocês vão escolher e vão escolher na idade desejada. Um exemplo. Tamanho 4, que é o tamanho que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, procurar. Largura do braço, deixa eu aproximar pra vocês verem. Largura do braço, vou vir até a idade que eu quero. Largura do braço, eu venho aqui na direção do 4 anos, que é o tamanho que eu quero fazer. É 20 centímetros, tá ok? Aí vocês vão escolher como que vocês querem. O ombro, no tamanho de 4 anos, é 8,5. Tá aqui, ó, na carreira do 4 anos. E o comprimento. Eu vou fazer o comprimento manga curta. Vai ser 11 centímetros e meio. Vamos começar dessa forma. Isso aqui, agora, que eu vou passar pra vocês, é a regra pra qualquer idade. Pra fazer a base de manga em qualquer idade. Vocês vão colocar a largura do braço e acrescentar 4 centímetros. Por exemplo, no meu caso aqui, deu 24. Porque a largura do braço, no tamanho de 4 anos, é 20. 20, mas eu vou acrescentar mais 4, deu 24. Vamos supor que seja no tamanho de 8 anos. 8 anos, vocês vão vir. Procurar a largura do braço, no tamanho de 8 anos. Pode até pegar uma régua, que é mais fácil pra vocês visualizarem. Olha, largura do braço, que aí vocês não se perdem na linha, tá? Pode ser que a gente confunda aqui. Largura do braço, posiciona e procura. 8 anos, 22 centímetros. Tá aqui. 10 anos, seria 23. Aí, vocês vão acrescentar mais 4 centímetros, tá ok? No tamanho que quiserem. Pode ser menor ou maior. De 1 mês até 14 anos, a regra é essa. Largura do braço, mais 4 centímetros. Vamos lá? Deu 24. Então, eu vou traçar uma linha aqui na minha folha. Vou começar nessa base aqui, olha. A folha já é esquadrada, certinha. Vou começar marcando os meus 24 centímetros. Aqui deu 24, certo? Depois que eu marquei os meus 24, eu vou posicionar o esquadro aqui e eu vou descer a medida do ombro. No meu caso, na tabela de medidas, é 8,5. Claro, tamanho de 4 anos. Se for um tamanho maior ou menor, vocês vão medir, vão procurar o tamanho que vocês querem aqui do ombro. Como o meu é 8,5, eu já vou marcar aqui, posiciono, marco 8,5 aqui e eu venho do outro lado e também marco 8,5. Vai formar um retângulo. Agora, ó, fiz uma linha aqui, tá certo? Vou desenhar a linha aqui, não precisaria, mas eu vou riscar só pra vocês visualizarem melhor. Tem uma linha aqui com 24 centímetros. Aí, eu fui e desci 8,5, desci 8,5 do outro lado. Agora, eu vou fechar esse retângulo. Depois que eu fechei o retângulo, eu vou marcar o meio dele, nessa linha de cima e nessa linha de baixo. Metade de 24 é 12. Marco 12 aqui, marco 12 aqui e vou fechar essa linha. Deixa eu trocar a caneta aqui, porque aquela ali já falhou, já acabou a tinta. Então, recapitulando, eu fiz um retângulo com a largura do braço mais 4 centímetros e desci a medida do ombro, que é 8,5. Então, 24 por 8,5. Depois, eu dividi esse retângulo ao meio. Certo? Agora, vamos fazer uma linha diagonal daqui até aqui e outra daqui até aqui. Vai ficar um triângulo. Vamos juntar esses pontos. Juntei aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Essa linha diagonal, essa e essa aqui, a gente vai dividir cada uma em três partes iguais. Então, essa linha aqui, ela ficou com 14,5 centímetros. Então, vamos dividir em três partes de quase 5 centímetros cada uma. Certo? Ficaram três partes iguais, tá? De quase 5 centímetros cada uma, a mesma coisa do outro lado. Então, marquei esses três pontos aqui e esses três pontos aqui. Depois que a gente faz isso, nesse primeiro pontinho, você vai descer, a gente recua aqui pra baixo da linha meio centímetro. Então, pegue a sua régua e marque ali um pontinho, ó, meio centímetro. Vou marcar aqui, ó, 0,5. Nesse outro pontinho, você vai subir um centímetro. Um centímetro. Então, aqui eu desci meio centímetro, aqui eu subi um. Do outro lado, lembrando, aqui é a frente, olha, é a parte da frente, da manguinha. E esse lado aqui é as costas, tá bom? Frente e costas. Então, se eu marquei 0,5 aqui, meio centímetro. E aqui eu subi um, as costas, esse lado aqui eu vou subir um e meio. Sobe pra fora um pouquinho mais. Marquei aqui um e meio. E aqui, eu vou descer um pouquinho menos que meio centímetro. Vai ficar 0,2 milímetros, 3 milímetros no máximo. Tá vendo? Então, aqui eu subi um e meio e aqui 0,2 milímetros. Agora, a gente vai fazer a curva aqui da manga. Nessa curva, a gente vai começar nesse ponto aqui. Vamos vir, passar por esse pontinho. Depois, vamos vir no meio desse aqui, que ficou sem marcação nenhuma, tá vendo? Esse aqui do meio ficou sem nada marcado. Passa no meio dele. Vou até fazer uma bolinha aqui no meio. Aí, vai vir, passar por esse tracinho, onde marcamos um centímetro. Fazer a curvinha aqui na cabeça da manga. E depois, a mesma coisa do outro lado. Passa por esse, onde marcamos um centímetro e meio. Vem no meio desse aqui, ó. Vou marcar uma bolinha aqui. Pra gente saber que dessa bolinha a gente vai descer. Pra poder passar por aqui e terminar aqui. Vamos lá? Vou fazendo tracejado, depois eu completo a linha, ó. Comecei aqui, tracejo. Parei aqui, aí eu venho. Passo pelo meio desse aqui, ó. Passei pelo meio, vou subir. Cheguei aqui, vou fazer bem arredondado aqui, bem direitinho. Então, fiz o primeiro desenho da frente. Frente, agora eu vou fazer as costas. O mesmo desenho, deixa eu virar aqui. Eu venho, encontro aqui, arredonda direitinho, tá? Tô fazendo a mão mesmo, mas se vocês quiserem usar uma régua, uma curva melhor, pra ajudar vocês, pode ficar à vontade. Mas, dá pra fazer a mão. É só a gente praticar. Passei por aqui, um e meio. Vou passar nesse meiozinho aqui. Ó, passei já. Passei pelo meiozinho, agora eu desço até encontrar aqui, esses dois milímetros que eu marquei. Aí eu venho e termino aqui. Aqui as costas estão prontas. Agora o que a gente vai fazer? O comprimento da manga. O comprimento começa nessa parte de cima aqui, pra baixo. A gente vem... No meu caso, eu já anotei aqui, ó. Comprimento. Onze e meio, se for manga curta. Aqui, comprimento. Onze e meio, se for manga curta. E trinta e seis centímetros, se for manga comprida. Aqui eu vou fazer o manga curta. Como que você acha isso? Na tabela tem, gente. A tabela de medidas tem aqui, ó. Manga curta, manga longa. Então, você vem... Onze e meio. É a idade que eu estou fazendo, de quatro anos. Então, desse ponto aqui de cima, ó. Do início aqui, onde encosta no ombro. Na manguinha. Essa parte aqui na cabeça da manga, logo aqui em cima, é que fica no meio do ombro. Na parte de cima do ombro. Então, dessa parte para baixo, eu vou marcar onze e meio. Marquei aqui onze e meio? Marco nessa linha aqui onze e meio também. A mesma coisa do outro lado. Onze e meio. Agora você pode fechar essa linha aqui. Lembrando, gente, que esse é o molde base. Ele vai ser modificado para a gente fazer vários outros modelinhos, tá bom? Mas, vamos supor. Ah, eu quero usar esse molde desse jeito para eu botar na minha peça. Posso? Pode. Mas vai ficar justo. Vai ficar muito justinho. Porque aqui, essa modelagem é para tecido plano. Que não estica, né? Se você for fazer para um tecido que estica, tudo bem. Mas tecido plano vai dar. Só que vai ficar muito justo. Seria bom aumentar essa medida aqui um pouquinho. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que esse molde, você tem aqui, já está quase pronto. O que eu vou fazer aqui diferente? Deixa eu terminar aqui que eu vou dar uma explicação para vocês. Nesse pontinho, para dentro, eu vou entrar um centímetro. E desse aqui para dentro também, um centímetro. Se você quer fazer a manga comprida, no caso aqui, se for manga comprida, não vou fazer porque o meu papel não vai dar. Mas deixa eu fazer uma linha aqui. Essa linha aqui eu vou tirar fora depois, tá? Não vai valer. Olha, ele veio até aqui. O que eu vou fazer? Ah, a manga comprida. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai tirar um centímetro aqui e um centímetro aqui, tá bom? Aí você vai unir esse ponto, ó. Esse aqui no finalzinho da curva. Essa curvinha que a gente fez na cabeça da manga. Daqui até esse pontinho aqui. Só que como eu estou fazendo a manga curta, é nesse local, nessa linha aqui que eu marquei, tá bom? Então, marquei aqui um centímetro. Marquei aqui, é só eu unir esses pontos. Eu vou unir aqui e eu vou unir desse outro lado. Deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é um molde base. Deixa eu anotar aqui, ó. Base, manga. Vocês podem deixar anotar em todas as que vocês foram fazer, tá? Quatro anos. Não tem margem de costura. Vou anotar aqui, ó. Sem margem. Para lembrar, senão a gente acaba esquecendo. A margem de costura, eu gosto de colocar quando eu posiciono o molde no tecido. Também não tem a margem da barra aqui, tá, gente? A barra eu também gosto de cortar quando eu vou posicionar no tecido. E está pronta a nossa base. A gente tem que modificá-la quando a gente for fazer o nosso modelinho. O que eu sugiro a vocês? Como é que eu fiz no tamanho quatro anos, vocês podem até fazer esse modelo junto comigo no quatro anos. Mas seria bom vocês terem uma de cada tamanho. Essas regrinhas que eu passei para vocês é em todos os tamanhos, vai ser a mesma coisa. Largura do braço, mais quatro centímetros. Ah, mas eu não tenho a tabela. Eu não sei a largura do braço, não tirei a medida. O vídeo 1 desse mini curso está lá explicadinho como tirar essas medidas, tá bom? A largura do braço é entre o cotovelo e o ombro a parte mais gordinha que tem no braço, que fica entre o cotovelo e o ombro. Então, a parte mais cheia é a largura do braço. Ali vocês vão rodar a fita métrica e vão ver quantos centímetros tem. No vídeo 1 eu explico tudinho, tá bom? Seria bom vocês darem uma olhada. Vou deixar aqui na descrição para vocês. A regra é a mesma para fazer o tamanho de um mês até 14 anos. Os tamanhos adultos já mudam um pouquinho porque essa folga de vestibilidade já muda. E também aqui os recuos que eu dei, para dentro, para fora, mudam um pouquinho, tá bom? Os recuos vai mudando um pouquinho porque o tamanho adulto é diferente. Esse molde base, façam ele em todas as idades para vocês treinarem, para vocês já terem prontos. Guardam uma paixinha, num saquinho, guardam todos juntos, todos os tamanhos, tá bom? Quando o cliente chegar, você já tem a base ali. Aí o que vocês vão fazer quando chegar um cliente? Ah, eu quero um vestido ou uma blusa, um tamanho de 4 anos. Vocês vão pegar a base, vão colocar com outro papel embaixo. Tá aqui, vocês vão colocar outro papel embaixo. É bom colocar no papel maior, se for manga comprida tem que ser maior, tá? Pode emendar uma folha na outra. Estou usando papel A4 aqui porque é um papel barato e dá para fazer para o tamanho infantil tranquilo. Quando eu preciso, eu emendo uma folha na outra. Vocês vão copiar esse molde base, vão guardar o que já está pronto, deixar guardadinho. E vão fazer a modificação no que vocês fizeram cópia, tá bom? Então, a gente tem que abrir essa parte aqui do meio, quando a gente vai modificar, a gente abre ela para ampliar, afastar uma banda da outra, frente e costa. Quantos centímetros? Quanto a gente vai precisar, depende do modelo da roupa, da manga, tá bom? 3, 4, 5, vai depender da manga, como que vai ser. Pode também subir, essa cabeça de manga aqui pode ficar mais alta, para ficar mais franzido, mais fofinha, tá? Quando a gente vai costurar, a gente pega e passa uma costura assim, olha, um pêsseponto bem largo na máquina, com o ponto mais largo da máquina. Passa em toda a volta aqui, ó, dessa volta curva da manga, toda a cabeça redonda. Aí passa essa costura sem fazer o retrocesso, para a linha não ficar presa. E a gente vai puxando a linha para franzir. Ela fica toda... Nesse tamanho que eu fiz, para uma manga comum, a gente não franze muito. Essa linha só vai dar uma embebida na manga para encaixar na cava direitinho. Não vai chegar a ficar franzida, não. Se eu quero franzir bastante, eu vou afastar uma banda da outra, né? A gente recorta no meio, afasta e redesenha. Aí vai depender dos centímetros que eu vou afastar aqui, uma banda da outra. E da altura também que eu vou colocar essa cabeça de manga. Se for subir mais um centímetro, mais dois, tá bom? Mas isso aí vai ficar para uma outra aula. A aula de hoje é aprender a fazer a base. E a partir dela a gente vai fazer todos os outros modelinhos de manga. Vários outros modelinhos de manga, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pratiquem, gente. Façam todos os tamanhos e deixem a guardadinha. É bem simples, bem fácil de fazer. Assiste o vídeo novamente se precisar. Volta ao vídeo, pausa o vídeo. Toda vez que eu for fazendo alguma coisa, vocês pausem e continuam, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like. Deixa o seu comentário aqui se surgiu alguma dúvida. Se você gostou também, deixa um comentário para mim, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.